Certa vez, um aluno perguntou a Confúcio se havia uma única palavra pela qual viver. Uma palavra que sempre fornecesse orientação e verdade. Ele pensou sobre isso por um minuto e respondeu com a palavra to, que se traduz aproximadamente em tolerância. Isso é interessante, porque uma vez perguntaram ao Epiteto, também um grande estoico, um outro grande filósofo, quais palavras ajudaria uma pessoa a viver uma vida de paz e bondade? As duas palavras, ele disse, eram persistir e resistir. Portanto, é notável como dois sábios vivendo num mundo antigo, cerca de 8 mil quilômetros um do outro, criados em diferentes culturas e circunstâncias muito diferentes, falando línguas muito diferentes, vivendo filosofias muito diferentes, vieram expressar uma coisa tão similar. E é por isso que a gente tem que levar isso a sério. Quando você percebe que existe uma universalidade, uma forma simples, embora não fácil, né? Nós resistimos a ceder, resistimos à tentação, resistimos ao desespero, resistimos à degradação. Por outro lado, nós persistimos em nossos esforços, persistimos em tentar ser um bom exemplo para os outros, persistimos em nosso treinamento, persistimos apesar de obstáculos lançados contra nós. E a definição de tolerância de Confúcio captura perfeitamente essas ideias. Esse foi mais um trecho do Ryan Holiday, filósofo americano contemporâneo nosso. E acho incrível, realmente, porque persistir e resistir são o que define nossa resiliência no sucesso de empreender, no sucesso de um relacionamento, no sucesso da vida, da criação dos filhos, em qualquer área da sua vida, você vai perceber que a persistência e a resistência andam de mão dadas com o sucesso. Por isso, são tão fundamentais para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Legenda Adriana Zanotto